Muito boa tarde a você que está aí com a gente agora, estamos aqui no Clube das Vovós Lote Pincos, que saudade de vocês, a gente batia cartão quase todo mês aí fazendo apresentações musicais, eu, a minha esposa Fernanda, meus filhos chegaram a se apresentar também, o Johnny e o Léo, mas agora a gente está morando aqui em Israel e falando em Israel a gente vai responder algumas perguntas que a Cipe mandou para a gente, vamos fazer essa tarde uma tarde muito especial, com muita música, muita mágica, muito bom humor, é isso aí. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing I play forever dance, seven instruments, I don't know what I'm saying There will come a day, when youth will pass away, what will they say about me When the end comes, I know that I'm just a gigolo, life goes on without me, cause I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing I'm playing forever dance, I'm signing into romance, mmm, what do you say? There will come a day, when youth will pass away, and what will they say about me When the end comes, I know that I'm just a gigolo, life goes on without me, cause I ain't got nobody, nobody cares for me, nobody, nobody cares for me I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, what's up sweet mama? Come and take a dance with me, cause I am so sad and lonely, baby, been a love so long For another time, with it all in me, and I lose it, lose it, lose it, bop, titty bop I ain't got nobody, nobody cares for me, nobody, nobody cares for me I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, what's up sweet mama? I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, what's up sweet mama? I ain't got nobody, nobody cares for me, nobody cares for me, I ain't got nobody, nobody cares for me I ain't got nobody, I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, what's up sweet mama? Bom, a nossa relação com a Cipe, ela vem de muito tempo, eu e a Fernanda a gente casou na Cipe com o Rabino Henrique Sobel, a Fernanda cantou, acho que por quase 12 anos no coral da Cipe, eu cantei um pouco menos, foi mais ou menos uns oito anos, então a nossa relação com a congregação é como se fosse a nossa segunda casa quando a gente morava aí no Brasil. Em 2018 a gente resolveu fazer a LIA, então todo mundo veio para cá, inclusive os meus pais, minha mãe e meu pai e meu irmão já morava aqui em Israel naquela época há cinco anos, então a gente decidiu colocar toda a família junta. Nossa experiência aqui está sendo muito boa, a Fernanda conseguiu entrar no coral da Ópera de Tel Aviv, que é a maior ópera aqui de Israel. Eu também consegui me posicionar dentro da minha carreira de publicitário, a partir de edição de vídeos, hoje eu trabalho numa startup aqui em Israel focada para o mercado brasileiro, para criação de conteúdos, de matérias para sites e portais do Brasil. Meus filhos estão super adaptados aqui em Israel também, então a gente está feliz aqui, é o começo de uma vida nova e muito promissor aqui na nossa terra prometida. Saudades do Brasil é óbvio que a gente tem, tem muitos amigos e familiares que ficaram por aí e a gente sente saudade da comida do Brasil, para falar a verdade, muita saudade. A gente já se acostumou aqui a comer hummus e aquela toda coisa de filter fish, e matzah, um monte de matzah na época de peça, mas o Brasil faz a falta da comida, aquele temperinho que só tem no Brasil aqui e não tem. Música 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 Akolebe, akolebe, Wanderli, heli, akole. Alapash me hava okis, Alama vea matok. Al nata kot natua, Al nishkakh et adipa, Ashi veini vea juba, Ela ar etza toba. Akolebe, 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 Amém. 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 A gente vai ter um monte de números musicais, vai ter um monte de números de mágicas aqui durante essa tarde muito legal com o Clube das Vovós. Então, olha aí que músicas que a gente escolheu nessa primeira parte aqui do nosso show virtual para o Clube das Vovós. Amém. 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 Hi, Simon. Hi, Ranger. How are you? I'm finding you, Simon. Oh, ok. Simon, do you know? Our planet, our world is a very special place to live, you know? I know. Our world, just try to listen. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Jhonny! 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 Bom, desde o começo da pandemia a nossa família ela sempre foi um pouco diferente das famílias convencionais. porque aí no Brasil, como eu tinha minha empresa, eu trabalhava de casa, muitas vezes de casa, a Fernanda também, então a gente sempre estava muito junto com as crianças. E aí a pandemia, ela trouxe um pouquinho desse tempo que a gente tinha aí no Brasil de volta, porque quando a gente chegou aqui, a Nanda começou a trabalhar antes de mim, ela foi trabalhar no Ghana, para quem não sabe o que é Ghana, vai fazer aula de braia com a Inacipe. O Ghana é o Jardim da Infância e a Nanda foi trabalhar como assistente de professoras para cuidar das crianças no Jardim da Infância, e logo depois de dois meses e meio, três meses, que ela estava nesse local, ela conseguiu se posicionar na ópera de Tel Aviv, ela mandou uma mensagem via Facebook para a diretora da ópera, ela respondeu para a Fernanda no mesmo dia, coisas de Hashem, e na semana seguinte eu fui com a Nanda lá para a Tel Aviv, ela fez uma audição, passou, e logo depois de dois meses ela foi chamada para fazer um papel, para dar reforço vocal para um coro de crianças, isso foi de outubro para novembro de 2018, a gente chegou aqui em 2018 em maio, então olha só como ela conseguiu muito rápido se colocar, e aí em janeiro efetivamente ela começou a temporada dela de ópera que parou por causa da pandemia esse ano, então ela ficou mais de um ano lá fazendo parte de quase todas as óperas montadas aqui pelo grupo de Israel de Tel Aviv, e desde o começo da pandemia a parte de eventos parou, então ela está esperando a ópera voltar, enquanto a ópera não volta você vai escutar a Fernanda cantando daqui a pouco mais músicas muito lindas aqui no nosso show virtual para o Clube das Vovós. Olá a todos, eu sou Andrew Lloyd Webber, diretamente de Londres, e durante o meu tempo quarentena eu vou tocar uma música muito bonita junto com vocês, com meus amigos de Israel, Richard e Fernanda, e eu vou tentar lembrar os coros. No more talk of darkness, For guess what I fear? I'm here with you beside you, My words will warm and calm you, Let me be your shelter, Let daylight dry your tears, I'm here with you beside you, To guide you and to guide you. Say, come of me every week in the night, For my love, 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 my love. Christian, welcome next year! Let me be your age in the night, Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Obrigado Fernanda por sua bonita voz e Richard. Obrigado, muito obrigado. E todos sejam seguros. Esse é meu amor com a pele Se não é confiante e refiante. Não é fé, mas a sua priora Não parla bem a outra. Esse é o outro que eu prefiro. E não me diga, mas ele me traz. Amém. 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 Amém é a fim de bohém. Ele já jamais se conhece Se você não me ama, eu te amo, se eu não me prendo guarda-tou. Se você não me ama, se eu não me ama, eu te amo. E se eu não me prendo guarda-tou. Se você não me ama, se eu não me prendo guarda-tou. Se eu não me ama, se eu não me prendo guarda-tou. 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 Olha só. Estamos mandando os vídeos para todo mundo. Para redes sociais. Para amigos familiares. Novos amigos. E uma prima minha queridíssima da Edição Paulo. A Mônica Gutmann. Olha aqui a foto dela. Aplausos para a Mônica. A Mônica é arte terapeuta. Ela é pintora e escritora. Já lançou vários livros para crianças e adultos. Ela me perguntou. Vamos fazer um negócio juntos? Eu falei vamos fazer. Ela fez um poema maravilhoso. Que fala sobre toda essa época que a gente está passando. Toda essa fase da quarentena. E desse Covid que chegou aí no nosso planeta. Eu resolvi fazer uma letra de música em cima do poema que ela fez. Ela me cedeu algumas pinturas que ela já tinha feito. Que tem a ver com esse tema. E disso tudo nasceu o Cuidar. Uma versão da True Colors. Que vai trazer um pouco de alegria para vocês. Assim a gente espera. Esperança. E que toda a minha família também cantou junto comigo. Essa música que a gente quer mostrar para vocês agora. Parabéns Primona. Maravilhoso trabalho. Espero que vocês curtam. Com vocês. Cuidar. Para cuidar do mundo. Eu penso e sei que antes. Não me lembro de ser importante Que pra viver a gente tem que cuidar Tem que sonhar, sim E o meu sonho é o seu sonho Pra recomeçar Pra reconhecer Que eu estou em você E você está em mim É bem mais fácil Viver assim Saber sonhar em mim E saber confiar Sem conhecer assim Compartilhar É o saber amar Saber quem somos Pra onde vamos Saber que somos Saber que eu estou em você Saber sonhar em mim E saber confiar Se conhecer assim E compartilhar É o saber amar Saber quem somos E pra onde vamos Saber que somos Saber que nós Saber que nós Música Muito bem, vamos falar de família. Acho que todo mundo que faz parte do Clube da Vovó tem essa palavra muito viva, né? O Clube das Vovós da Cipe é uma grande família. A gente realmente ficava muito feliz de participar Sempre que a gente podia e que a gente era convidado De estar aí com vocês um pouquinho Como a gente tá aqui à distância agora E a família é a base de tudo, né? Sem a família a gente realmente fica sem chão Então, desde que a gente decidiu vir pra cá, aqui pra Israel O objetivo maior foi realmente colocar toda a família junta Infelizmente, meu pai acabou virando extreminha no final do ano passado Mas a gente leva a memória dele todos os dias E dá um super apoio pra minha mãe Porque, como eu falei pra vocês, é a base de tudo, né? Então, a gente tem que aprender a viver com as adversidades E tem que continuar o nosso caminho E, principalmente, trazer alegria pras pessoas Quando possível Que é o caso de hoje Então, mesmo com obstáculos que a gente teve aqui em Israel E uma vida nova A gente tá, cada dia, colocando um tijolinho a mais Nessa construção aqui do nosso muro particular das lamentações Se conectando cada vez mais com o nosso novo país Sem perder as conexões com o nosso antigo país Sempre vai ser o Brasil E vocês fazem parte disso também Então, muito importante fazer parte da família do Clube das Vovós Um beijo no coração de todas vocês Fiquem com essa música muito especial agora no final Que tem uma mensagem muito, muito, muito positiva Tá bom? Um beijo pra vocês Shalom Fiquem muito bem Fiquem seguras aí Na casa de vocês E... Se Deus quiser, logo, logo Tudo isso vai passar E quem sabe a gente vai poder Dar um abraço pessoalmente Tá bom? Debbie, obrigado pelo convite Obrigado a todo mundo da CIP Muitas saudades da nossa casa daí Um beijo E a gente se vê Muitas saudades da nossa casa CIP Deus balึ A film juice Fiquem com o nome Os adversos Não, mas você quer Que a gente do Muitas saudades da nossa house Como esta Vai parar Se E Qual Se Aleluia, Aleluia Your faith was strong but you needed proof You saw her baby on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She's tied to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drove in Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia I've been here before I've seen the throne and I want this floor I used to live alone before I didn't come I've seen a flag on the marble barge A throne with God, a victory marches the throne I've seen the throne and I want this floor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia.